E aí meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, você que é cacto já vai se inscrevendo, você que gosta de acompanhar reality shows, Juliette, celebridades e famosos, esse canal é pra você, já vai se inscrever no meu querido e minha querida. E é o seguinte, Júlia, Júlia, Júlia preparou essa presepada pra gente. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e me seguir no Instagram, primeiro link da descrição, tô te esperando lá, simbora. Simbora, bora, 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 bora. Júlia e Juliette, gente, o Brasil inteiro é seu tiete, olha isso aqui ó, tamo ganhando seguidor lá no Instagram, eu agradeço de coração a todos que estão seguindo, se você não segue, primeiro link da descrição é só abrir e seguir, a gente sempre posta bastante conteúdo lá, bastante foto, bastante coisa, então acompanha lá, beleza? A gente posta no mínimo aí três coisas a semana, então, primeiro link da descrição, tô te esperando lá. E é o seguinte, gente, Juliette, ela chegou a marca de 3 milhões de seguidores passando do Luan Santana, matéria que a gente vai ler aqui e também temos outra aqui, Juliette parece de roupão e destaca pernões, rainha do Brasil. Eita, paraibana comemorou os 30 milhões de seguidores no Instagram com foto que aparece meio cansada, vamos ver. A Juliette Freire mostrou novamente que está, contudo, a campeã do BBB21, que também é maquiadora de vogada e pode se tornar cantora, olha, pode se tornar, não, ela é cantora, o porém, até agora não quis fechar com ninguém. Comemorou um novo feito na carreira de artista, 30 milhões de seguidores no Instagram, a marca foi alcançada neste domingo. No Twitter, a ex-sister do reality show da Globo comemorou o fato com uma foto poderosa. Vamos ver a foto que ela colocou no Twitter, será que tem aqui, ó? Eita, moleque, o que é isso? A realidade é essa, acabada, mas muito feliz com tudo. Obrigado por tanto, meus cactos, 30 milhões. Eita, foto da mulher, mulher tá bonita mesmo. Olha isso, rapaziada, mas é poderosa a bichinha, viu? Eita, o pessoal colocando a foto dela aqui também. Aquele ditado, né? Não me quis assim, não vai me ter assim. Muito bom, Ju, muito bom. A foto conta com mais de 57 mil likes e foi publicada agora há pouco, pouco tempo, pouco tempo. E ela passou do Luan Santana. Juliette supera o Luan Santana em número de seguidores no Instagram. Olha isso, depois de passar a Sabrina Sato se tornar a maior ex-participante do BBB, a mais seguida, Juliette Freire também ultrapassou o cantor Luan Santana na noite de hoje. O número de seguidores na rede social. A campeã do Big Brother Brasil atingiu a marca de 30 milhões de fãs no Instagram. Olha isso. Ela possui mais de 30 mil seguidores do que o Luan Santana já. Ela já ultrapassou a marca de 10 mil seguidores a mais. A bichinha tá ganhando seguidor pra Dedéu, hein? Quantos seguidores ela deve ganhar por dia? Uns 100 mil, 200 mil? Tá forte, hein, Ju? Tá forte. Luan Santana já ficou pra trás. Agora vamos ver os stories da incrível e maravilhosa Juliette. Olha aqui, ó. Eu quero áudio, eu quero áudio. Olha isso. Ah, não tem som nesse aqui. Olha que poderosa. Vamos lá, vamos ver ela aqui. Também não tem áudio. Aqui é um boomerang. Olha que sorriso bonito da Juliette. Eita, dente bonito, viu? Mais um boomerangzinho pros inscritos. Comemorando os 300 mil. Aqui. Obrigada. Ela agradeceu os cactos aqui. Gente, o que vocês acham aí? Eu acho muito legal a Juliette ter chegado nessa marca. Mais do que merecido. Uma celebridade em tanto. Uma pessoa que não tava preparada pra ter fama. E sabe muito bem conduzir a fama. Tá sabendo conduzir a fama muito bem. Não saiu que nem toda doida, querendo fazer isso e aquilo. Não. Foi com calma, com calma. Recusou alguns contratos, tudo certo e tals. E tá indo muito bem. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Voltamos mais tarde com mais vídeo. Tamo junto.